Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Resident Evil 2 Clássico do Playstation 1 No último vídeo a gente parou aqui, nessa sala de save, depois do acionamento da delegacia Tô jogando o cenário B do leão e vamos lá Precisando de munição A gente pegou uma chave com a Ada, com a Ada, aliás E a Claire mandou uma mensagem pra gente avisando que ela já explodiu Explodiu dessa aranha que ela envenena Tô falando cuidado, que bom que não envenenou Tô falando que ela explodiu lá o helicóptero A Claire no caso, né Aqui eu vou equipar a Shotgun porque eu acho que esses cachorros vão se soltar Eu vou pegar mais... Quero munição Aqui não tem nada Ah, tem uma arma azul É, vamos voltar Deixa eu ver aqui Acho que é onde fico bem, né Bom, vamos voltar Bem John Noem Ele é um jornalista que tá preso aqui e ele não sabe que tá... Tendo um apocalipse zumbi Ah, e aqui tem cachorro Ah, e aqui tem cachorro Eu acho que tá gastando barulho de Shotgun Shotgun Acho que vai ter um monte de zumbi Eu preciso de um cartão Eu preciso de um cartão Não Aqui é onde eu resolvi o enigma da... Que liberou aquela... Aquele painel Do leitor de cartão E não tem jeito, vai ter que ser... Shotgun mesmo Tô sem nada de bala de handgun Tô sem nada de bala de handgun Ah não Morreram? Morreram, mas me deixaram no cuidado Mas também vacilei, eu fui entrando com tudo Agora eu tenho que tomar cuidado porque tem um zumbi aqui na porta E aqui? Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Tem árvore aqui A pior é que aqui tem aqueles cachorros Ah 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 vai né Vamos 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 ver se tem alguma coisa por aqui Ah Ah Aqui tem outra sala de save É bom É bom que eu já pego alguns itens no... Inventário Ah Ah Vou Pegar uma erva né Pra combinar Usar uma Vou Vou Combinar essas duas aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa útil aqui Ah Ah não Vamos Vamos Ah Eu vou fugir desses cachorros Consegui Que bom Que bom Agora vou pra sala Uma Pra Estão pra pistola Estava precisando Mais munição de pistola E E aqui eu vou pegar o item que eu deixei programado Aí se eu não me engano ele libera mais... Dois espaços É isso mesmo Vou colocar aqui Vou equipar isso daqui Que economiza a bala né Acho que eu vou até tirar No modo automático Não Melhor não Deixar no automático Aqui acho que vou ter um monte de zumbi Modo automático eu me refiro da handgun Eu fiz o aprimoramento dela Não estou vendo nada Opa É Pior que resetou também o dano que eu dei neles né Tá Vou... Deixar tipo eu mesmo Não tem jeito Estão muito em cima Ah Agora pronto Tem mais algum aqui Tem erva aqui Vou pegar aqui Magnum Tem que economizar para os chefes Esse daqui tadinho Agora morreu Deixa eu ver aqui Ele não está olhando para o que Acho que para nada Mas vamos ver o que tem aqui de bom Na Clare no modo A Tinha Ah Na Clare acho que não tinha nada nesse Interessante Então esse daqui está morto Esse daqui eu vou Mais munição de Magnum Agora eu acho que eu tenho que ir no local que a Clare explodiu né Onde ficava o helicóptero Deixa eu dar uma olhada Essa chave dá para usar Olha lá naquela porta piscando Mas eu estou ficando sem munição de novo Mas eu estou ficando sem munição de novo Eita Eita Eu lembro Eu lembro Que o Mr. X aparece nessa parte Então eu acho que eu vou pegar a Magnum Mr. X Aqui do lado Aqui do lado Deixa eu guardar aqui Aí Vamos ver Só que eu acho que nessa parte aqui dá para fugir dele Não tenho certeza Vamos ver Nossa tinha um zumbi aqui Vamos lá Vamos lá Espera aí Espera aí Espera aí Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui Aqui não Aqui não Aqui tem engrenagem Deixa eu ver Aqui tem Ah Aqui também tem um spray Nem na campanha da Clare Bom Aqui é o Usar o isqueiro Basicamente assim Ó É O onze é o Joker O doze é a rainha E o treze é o rei Daí naquele quadro tem a dica Primeiro eu acendo a rainha Depois o rei E por último o Joker Vai 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 Daí libera a engrenagem Vai o Mr. X Pegar rapidão a Engrenagem Pega Vai Aquele jump scare base Mas ele aparece aqui de novo Mas ele aparece aqui de novo O bom é que ele não é que nem o Nemez Que fica te seguindo Na delegacia toda Deixa eu usar aqui um Agora eu vou lá na Que eu lembro que pra Poder usar essa engrenagem Precisa também da banivela Vou pra aquela parte que a Clare explodiu Ah Mas você jura? Quer saber? Eu vou tentar sair correndo Consegui ainda Que bom Que bom Na campanha da Clare O Dei Mauro Lê pra poder Fugir de silica E a Clare explodiu Bom Aqui é o Diário do Chefe Irons Aqui seria pra resolver O enigma da Clare Deixa eu ver aqui Ok Aqui é o Diário do Chefe Irons E o Diário do Chefe Irons Ele for da Guilds Ali vai dar responsive Entre você Agora acho que a gente consegue pegar a última peça Se eu não me dar na Q, a gente vai ter que enfrentar o Mr. X, não vai ter como fugir Aí ó Foi Ué, dropou munição de magno, que bom Se eu não me engano se eu tivesse enfrentado ele mais vezes Ele dropava itens pra aprimorar as outras armas Se eu não me engano, não tenho certeza Ou era o Nemesis que fazia isso, né, agora eu não tô lembrado não Eu sei que se você derrota o Nemesis no Resident Evil 3, ele pode dropar itens pra aprimorar armas Provavelmente eu tô confundindo um jogo com outro Tá, depois eu vou ter que pegar as quatro peças Aliás, não precisa, né, porque do lado do lugar onde eu vou usar tem um baú E aqui tem o Lick Será que eu consegui fugir? Ou ele vai estar mais esperto Ele já tá aqui Consegui Mesmo assim ele me deu um dano Ó, aqui tem uma erva que eu vou pegar Deixa eu equipar aqui a Shell, digamos Eu acho que aqui vai ter um Lick Não tenho certeza Na campanha da Claire tinha Ah, não vai ter não Que bom E aqui não tem nada A gente usa a manivela Beleza Daqui a gente vai usar a engrenagem pra poder abrir aquela porta e pegar a última peça Aê Ah, pular? Sim Nossa, que conveniente É, ele matou Acho que a gente tem que ir lá atrás Aonde que ele fica? Acho que é aqui A gente nem revelou lá o filme, né, do A gente pegou aqui Aí, Ben Aí, deu um file pra gente Basta os pagar Ó, aí, dá E-mail para o chefe Ah, tá, essa daqui é contando os padrinhos do chefe Onde você vai, Ada? Espera, espera Mano, por que não ninguém me ouve? Ah, ninguém me ouve Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na cela deles Se tem alguma coisa Não tem nada Nessa parte aqui A Claire acabou de derrotar o O embrião do gemiros, né Que infectou o chefe E ela está indo para os esgotos E ela está indo para os esgotos Com a Sherry Acho que a gente tem que virar por aqui A gente já matou os cachorros, né Que ficam nessa cela Vigilha essas aranhas Tá, vamos aqui no inventário Porque eu acho que agora a gente vai enfrentar Vai enfrentar o chefe Tá, vamos organizar aqui Bom, a gente está com a peça Eu vou guardar a handgun Que a gente vai precisar delas por enquanto Vou pegar uma Eu vou guardar isso daqui Deixa eu ver Agora eu tenho espaço para pegar as outras peças Uma Duas Três 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 Quatro peças Deixa eu ver Acho que assim está bom Então vamos lá É aqui, ó Eu vou pegar a Sherry Vamos usar Esse daqui mesmo Deixa eu carregar aqui Pelo inventário Pode me fugir Vem embora Daí agora A Claire e a Sherry Vão se encontrar com ele Daí elas vão fugir Deixa eu colocar isso Vamos usar Tem que usar nesse painel aqui Vamos avançar Agora acho que a gente vai para os esgotos. Olha a Ada. O que era isso tudo? Corrar assim foi desculpado e estúpido. Esses zómbios estão em todos os lugares. Não para mencionar aquela coisa que ficou bem. Eu estava lá, Leon. Eu sei. Olha, Ada. Como um oficina, é meu trabalho olhar para você. Mas nós não vamos passar por isso vivo se não trabalharmos juntos, ok? Ok. Vamos fazer isso de sua forma, Renata. Acho que agora ela vai seguir a gente. Basicamente, ele falou que como oficial ele tem o dever de proteger ela. Vamos pegar essas armas aqui. Provavelmente eu nem vou usar. É bem difícil você ser envenenado no Resident Evil. A sala de save. Deixa eu dar uma olhada. É. Abrei a porta. Nossa, tem uma moto que hoje está indo para cima e para baixo. Vamos pegar um e meio falando dos poderes do Iron. Do chefe Iron aliás. Deixa eu dar uma organizada aqui no inventário. Ok. Vou guardar essa erva. Vou guardar essa erva. Vou guardar essa aqui também. Ahn... Vou pegar minha... Cadê? Cadê? Aqui. Eu acho que assim... Eu vou guardar a Magna. Eu acho que não vou precisar por enquanto. Eu acho que assim tá bom. Vou descer na Warehouse. Acho que deve ter itens lá. Ahn... Tem munição aqui. Hum... Na campanha da Claire tinha um móvel desse. Será que... Eu devo ter perdido munição. Ahn... Não tem problema não. Eita. Tá escuro aqui. Ahn... Aqui acho que é o... O... Eu vou usar a Isqueira aqui. Deixa eu usar a Isqueira aqui. Ahn... Tem munição de Shotgun. Ahn... Aqui deve ter outro. E deve ter outro. Certo. Deve ter outro. E aqui tem munição de Magno Acho que é só isso mesmo É só isso mesmo, vamos subir Deixa eu guardar essas munições de Magno Que a gente não vai usar por enquanto Cadê? Aqui Eu acho que é uma boa hora pra gente salvar o jogo Porque a gente tá com meia hora de progresso Salvar o jogo Aí, sala de controle 2 Bom galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Assim que eu postar o próximo vídeo Eu vou colocar ele aí nas telas finais Para vocês assistirem Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau